Meu amigo que beleza, aqui é Marcos de Roas e no De Um Tudo de hoje, a pegada do Paul Gilbert Então galera, hoje eu quero falar pra vocês sobre a pegada do guitarrista Paul Gilbert Hum, quer falar de pegada de outro guitarrista? Ai meu Deus, cala a boca velho Pegada é como a maneira que o cara toca a guitarra, é como o cara consegue tirar som da guitarra e botar a sua própria identidade Isso que é pegada Hum, sei Então assim, pra quem não conhece, o Paul Gilbert, ele era guitarrista de uma banda chamada Mr. Big Que foi o maior sucesso da carreira dele Tá aqui um trechinho de um sucesso dele, do grande sucesso do Mr. Big, numa versão diferente, olha só É uma versão bem diferente, tá Mas enfim, o Paul Gilbert, além disso, é um cara que me influenciou demais Ele teve, a primeira videoaula que eu tive contato, foi uma videoaula do Paul Gilbert Que era sensacional, cara E assim, eu aprendi um monte com essa videoaula, eu estudei pra caramba isso Então, ele é um cara que me influenciou demais, tecnicamente, pelo menos assim, me influenciou muito E, há muitos anos atrás, rolou uma turnê de workshop que foi muito especial Ela me influenciou de várias maneiras E hoje eu vou falar de uma das maneiras que me influenciou Que foi justamente no estudo da pegada Então era assim, cara Essa turnê de workshop, ela aconteceu por todo o Brasil E eu tive a sorte de estar em São Paulo Então eu pude assistir o workshop em São Paulo Eu assisti lá Eu acho que era uma promoção do EMT Com o pessoal sentado num auditório de um colégio E esse workshop foi demais Porque entre as coisas incríveis e inacreditáveis que o Paul Gilbert tocava Incrível e inacreditável é redundância, é a mesma coisa Tá? Redundei, e daí? Posso redundar à vontade, o canal é meu Redundância não é um verbo Tu não pode redundar O canal é meu, não enche o saco Para que tu tá atrapalhando a história Então assim Paul Gilbert Tocando as músicas fantásticas dele E daí, em determinado momento desse workshop Foi chamado seis guitarristas Que tinham sido previamente escolhidos E os caras subiram no palco e tocaram com ele Num esquema assim O cara tocava O Paul Gilbert tocava Daí era tipo, acho que umas três vezes cada um E daí o cara que tava com ele Tava tocando com ele Enquanto o Paul Gilbert tocava Ele passava a guitarra pra outro E daí o Paul Gilbert terminava Já vinha o outro e tocava um junto Foi sensacional, cara Era muito show, muito legal Super divertido ver guitarristas diferentes Ali numa situação complicada Tocando com um mestre, né Só que uma coisa muito, muito legal Aconteceu no final O último guitarrista que tocava com ele Quando chegou a vez do cara Do Paul Gilbert tocar pela última vez Seria O que o Paul Gilbert faz? Ele vem por trás do cara E assim como ele é grandão Tem os braços gigantes Ele toca na guitarra do cara Enquanto o cara fica ali paradinho Com o cara de bobo O Paul Gilbert toca na guitarra dele E eu achei isso demais, cara Foi sensacional Muito, muito incrível Adorei ver isso E eis que eu volto pro Rio Grande do Sul E o que que tem daqui a uma semana? Tem um workshop do Paul Gilbert em Porto Alegre E eu, será que eu vou ver de novo? É óbvio que eu vou ver de novo, cara Eu, nossa Adoro o trabalho do cara É claro que eu vou lá E eu fui de novo E esse workshop em Porto Alegre Foi muito mais legal Desculpa aí galera de São Paulo Mas foi muito mais legal Porque era num bar Então ficou um clima de show total O Paul Gilbert tocava E o público reagia como se fosse um show A galera gritando Aplaudindo Abiasubiando Bangueando Foi muito, muito Foi um clima de show total Não foi um workshop Foi um show Mas o mais legal É que em determinado momento Chegou um carinha e me cutucou Pô velho, tu é o The Roar? Ele disse Sim, sou eu mesmo Daí ele me explicou O negócio é o seguinte O pessoal da organização Pediu pra eu falar contigo Porque assim Tem uma hora aqui Do workshop Que sobem seis guitarristas No palco Pra tocar com o Paul Gilbert Ah, sério? Não sabia Que legal Daí o cara disse Velho Tu quer tocar? Porque assim Eu já convidei Vários guitarristas Assim Bem Fortes aqui E o pessoal meio que arregou Quando ele me falou Que o pessoal meio que arregou Aí eu digo Tocar com o Paul Gilbert Meu Deus do céu Que cara Eu gelei Porque assim Tem coisas Cara Que tu tem que pensar Dez vezes antes de fazer mesmo Porque Dá medo Cara Vamos Seja sincero Tu vai tocar com um cara Que tu tem como ídolo Tocar já no palco Na frente de todo mundo Cara Tu não tá preparado Pro negócio Tu não sabe Que guitarra é Tu não sabe Que som vai ter Pra te tocar Tu fica meio No mínimo Batem uma insegurança Valendo Só que a palavra-chave Que o cara falou Aliás A frase-chave Que o cara falou Foi essa Eu convidei Vários guitarristas aqui E o pessoal Arregou Arregou Ah Por que ele falou Arregou Se ele tivesse falado Que o pessoal ficou Um pouco constrangido Eu até diria É Pois é Eu também tô Um pouco constrangido Mas ele falou Arregou E daí eu digo Cara Ou seja Esses caras vão me chamar De arregão O resto da vida E eu Vou me chamar De arregão Se eu não subir Nesse palco Quer saber? Aceito Tá Beleza Cara Então já vamos indo lá Que a gente já vai se preparar Só que nisso Aí veio o negócio Que é o seguinte Velho Se tu tá na chuva Te molha de verdade Entendeu? Não fica aquela coisa assim Ai não vou molhar o cabelo Ai eu não quero Não cara Tá na chuva Tá chovendo Então canta I'm singing in the rain E dança que nem o Gene Kelly Cara Vai Vai mesmo Sabe Se tu tá O que que é Um punzinho Pra quem tá com uma diarreia absurda Então vambora Cara Negócio é o seguinte Eu aceito Mas eu quero ser o último a tocar O cara não sabia o que acontecia Ele disse Não Beleza Pode ser o último Sem problema E foi isso Eu cheguei lá Tranquilo Como se nada estivesse acontecendo Dizendo Mas assim Por dentro Um turbilhão Meu Deus Nervoso Tanto poder mais Mas digo Vamos lá Vamos lá Agora já é Subi aqui Vamos ver o que vai acontecer E foi A galera Foi tocando com ele E eu era o último Bem tranquilo Beleza Sou o último É isso aí Chegou a minha vez Chegou a minha vez Peguei a guitarra E aqui Agora Começa o importante Do vídeo Desculpa Toda essa história Pra chegar aqui Mas aqui é o ponto Mais importante Cheguei Coloquei a guitarra E fui tocar Quando eu comecei a tocar Sabe a impressão Que eu tive Foi um balde de água fria Porque assim O timbre da guitarra Do Paul Gilbert Estava dez vezes melhor Que o timbre da minha guitarra O agudo Da guitarra Do Paul Gilbert Agudava muito mais Do que o meu agudo O médio Da guitarra Do Paul Gilbert Era muito mais mediano Do que o médio Da minha guitarra E o grave Do guitarra Do Paul Gilbert Era muito mais o que? Azul? Que azul, velho O grave Era muito mais grave Entendi Era Tudo tinha Tinha mais definição A guitarra Do Paul Gilbert E a minha guitarra Estava com o timbre Meio embolado Assim Meio Sei lá Não curti Mas vamos lá O Paul Gilbert Não precisava fazer isso Ele é um cara conhecido O mundo todo Ele não precisava Irregular um timbre Ruizinho Pra quem vai tocar Com ele Mas tudo bem Tá Vamos lá Tô aqui Vamos aproveitar Vamos fazer a festa Vamos tocar Tocar o meu melhor E vamos fazer E foi muito legal Vamos ver uns trechinhos aqui Como é que foi Foi divertido Só que eu ainda assim Naquela Um pouco decepcionado Com o Paul Gilbert Porque ele não precisava Fazer isso Mas chegou um momento Em que o Paul Gilbert Veio me dar aquela Encoxadinha básica Ai tu gostou né Tu é gaúcho Tu gostou Cala a boca Deixa eu te contar a história Daí o Paul Gilbert Veio por trás Veio tocar na minha guitarra E eu Tá Botei os braços pra cima Não sou um cara magrinho Se eu ficasse com os braços aqui Ele não ia alcançar mesmo E fiquei olhando O Paul Gilbert tocar Na minha guitarra Como se fossem as minhas mãos E isso cara Foi um momento Mágico Da minha vida Claro O Paul Gilbert Te encoxando Tu achou mágico né Cala a boca Foi fantástico Ver as mãos Do Paul Gilbert Como se fossem as minhas E ouvir O que ele tava tocando E aí cara Eu não sei Se eu fiquei feliz Ou se eu fiquei muito triste Foi o segundo balde de água gelada Que eu levei naquele momento O timbre Que eu achei que o timbre Da minha guitarra tava ruim E o dele tava excelente Era o mesmo Ele tocando na minha guitarra Tava com o timbre excelente Os agudos agudavam Os médios mediavam E os graves Tavam azuis Os graves engravidavam Cara Foi muito Muito legal E foi assim Tipo Não era que o som tava diferente O som tava Tava exatamente Igual O timbre das duas guitarras Era exatamente O mesmo A diferença Era a pegada Do Paul Gilbert Era o jeito Que ele palhetava O jeito que ele segurava As notas Era a concatenação Entre as duas mãos A força da palhetada A definição A certeza do que ele ia fazer A total domínio técnico Do instrumento E aí cara Eu fiquei com aquela coisa Tipo O problema Não é o equipamento O problema sou eu Isso cara Foi um balde de água fria Porque assim Aquele momento Foi o momento Da revelação Eu tinha que fazer Alguma coisa Muito diferente Se eu quisesse Tocar Naquele nível Eu não podia Continuar fazendo O que eu tava fazendo Durante Sabe-se lá Quantos anos Eu tinha que mudar E eu mudei A partir daquele momento Eu mudei A minha rotina de estudo Quando eu ia estudar Eu ligava Meus pedais Eu ligava Tirava o melhor timbre possível Um timbre macio Gostoso Orgânico Sabe essas palavras Que do guitarrista Eu gosto de usar Sabe Eu usava um timbre Fácil de tocar E isso Era um erro Fatal Como é que tu vai estudar Com reverber Com delay É claro que fica tudo lindo Fica tudo fácil de tocar Não Menos drive Zero delay Zero reverb Tu não precisa de modulação Nenhuma É só um pouco de drive E Um som O quanto pior Melhor A partir daquele dia Eu comecei a usar Aquelas caixinhas pequenininhas De 15 watts Pra estudar E assim Sem nenhum reverb Com pouco drive Com agudo pra caramba Sabe Um som que era irritante Um som que eu odiava E eu pensava Eu tenho que tirar som Disso O dia que a minha pegada Estiver limpa E tiver precisa Aqui Vai estar limpa E precisa Em qualquer lugar A partir daquele momento Eu comecei a estudar Com o timbre Ruim E cara É assim que eu venho estudando Durante Muitos anos Então Isso foi Fantástico pra mim Porque me mostrou Como estudar E Recomendo pra vocês Estudem assim Cara Sabe Para de ficar ligando Mil e um efeitos E delay pra caramba Não sei o que Tu tá estudando Estuda com um timbre ruim Um timbre duro Um timbre que tu ouve Todos os teus erros Um timbre que Tu nota muito A diferença do ligado Pro palhetado Tu nota a diferença Da palhetada forte Pro palhetada fraca Esse é o timbre Pra tu estudar Pra tu evoluir Como guitarrista Esse pra mim Foi um dos segredos Revelados Quando eu toquei Com o Paul Gilbert E olhei pra baixo E ele tava tocando Na minha guitarra Como se fossem As minhas mãos Aí Tudo Começou a fazer Mais sentido Aí Eu comecei a aprender Como estudar A guitarra de verdade Através Dessa experiência Mágica Que eu tive com o Paul Gilbert E espero Que Ajude vocês A estudar Da mesma maneira Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido E se curtiram Compartilhem essa história Compartilhem o vídeo Deem like Eu tinha que ter pedido Lá no começo do vídeo Ah tudo bem Peço agora Deem like no vídeo Compartilhem E se vocês gostaram Desse vídeo Tem Toda a playlist Vou deixar aqui o link Aqui ó O link Da playlist Do De Um Tudo Tem várias histórias legais Tem várias coisas Loucas E é isso aí galera Até o próximo vídeo Grande abraço Valeu Cala a boca Deixa eu contar a história O Paul Gilbert Veio Por trás E veio tocar na minha guitarra Claro que assim Eu não sou um cara magrinho Então Eu botei os braços Para cima E aí O que é isso aí Bem Obrigado.